começar dizendo o seguinte, ela era um atleta, medalhista, campeã, ela tinha tudo no esporte para se tornar uma pessoa admirável. No entanto, o caminho que ela escolheu foi outro e foi presa na tarde de hoje lá na cidade de Bahia. Segundo a polícia, ela é suspeita de participar de uma facção criminosa com distribuição de armamentos. Quem vai trazer essas informações para a gente é a nossa repórter Vanessa Braz e eu quero que você presta muito bem atenção nessa matéria. Vou repetir, ela foi atleta, muitas medalhas, tinha tudo para se tornar uma pessoa respeitável e admirada no esporte. O caminho que escolheu foi outro. Vanessa Braz agora ao vivo vai trazer essas informações para a gente e atualizar esse caso. Vanessa, boa noite. Oi, Lauro, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, não está na hora para a IBA. Pois é, Lauro, a gente vê aí uma jovem, o nome dela é Emily Gabriele, ela que já foi campeã brasileira de Karatê, uma pessoa que a gente sempre fala que o esporte é capaz de transformar vidas, mas para isso é preciso a pessoa também querer ter a vida transformada. E ao que parece não foi o caso dela, ela acabou escolhendo enveredar por um outro caminho. E aí a Polícia Civil e também a 4ª Delegacia Seccional e o Núcleo de Homicídios de Bahia deflagrou uma operação com um mandado de prisão em desfavor da jovem, a Emily Gabriele, ela que é conhecida como bruxinha na região. A Polícia Civil está investigando a atuação de uma organização criminosa que atua aqui no nosso estado, mas que é do Rio de Janeiro. Então essa organização criminosa teria como participante a Emily Gabriele, ela que seria inclusive uma das chefes dessa organização com atuação lá em Bahia. Ela é acusada de diversos delitos, entre homicídios, assaltos, tráfico de drogas. Uma foto dela chegou a viralizar quando ela esteve no Rio de Janeiro utilizando um funil, um fuzil, melhor dizendo, um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas. Então esse vídeo acabou aí ganhando repercussão nas redes sociais e a imagem dela acabou também viralizando e é claro, chegou à Polícia Civil. A Emily Gabriele, como eu disse, já se sagrou campeã brasileira de Karatê, mas infelizmente agora a gente traz essa notícia dessa relação com o tráfico de drogas e como sendo uma das lideranças dessa organização criminosa com atuação aqui na Paraíba. Ela teria cometido diversos crimes, entre eles o homicídio das vítimas Wendis de Caldas Silva e Renan Douglas Silva Xavier, cujos corpos foram encontrados decapitados em uma região de mata lá em Bahia. A investigada, inclusive, ela assumiu que ela mesma foi quem decapitou as vítimas. Nós temos uma entrevista que foi concedida pelo delegado João Amazonas, que fala sobre esse caso. Uma investigação capitaneada pelo núcleo de homicídios com o doutor Diego Garcia e sua equipe e que culminou na identificação de uma mulher ativamente presente em homicídios recentes cometidos aqui na cidade de Bahia. Essa mulher de prenome Emily, extremamente fria e calculista, ela é acusada de matar e decapitar algumas vítimas que tiveram seus corpos encontrados recentemente por nossa equipe aqui na cidade de Bahia, inclusive no mês de julho. A Emily era atleta de karatê, inclusive com diversas medalhas, hoje que foram apreendidas por nossa equipe. Ela participou de competições em nível estadual, inclusive participou de seletivas para a seleção brasileira. No entanto, escolheu, por vontade própria, migrar para o caminho do mal, o caminho do crime. Ela hoje era um dos principais membros dessa facção criminosa, com atuação aqui no bairro do Rio do Meio, responsável diretamente pela distribuição de armamentos, pelo cometimento de homicídios e ocultação de cadáveres de vítimas. Apreendem-se ao poder duas armas de fogo, diversas facas, segundo ela mesma, algumas delas utilizadas em crimes contra a vida e drogas fracionadas que a facção distribuía na localidade. Então, além do cumprimento de mandato de prisão, Emily também responderá pelo crime flagrancial de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Para nossa surpresa, no momento da prisão, encontramos diversas roupas utilizadas por membros da facção de Emily em ataques contra facções rivais. São roupas camufladas, utilizadas normalmente por forças armadas, e que eles estavam utilizando para dar os ataques contra facções rivais. Essas roupas todas foram apreendidas, serão também encaminhadas para perícia, tendo em vista que já foi identificado conterem vestígios, inclusive de sangue nessas roupas. Ainda nessa operação, um homem também foi preso, identificado como Everton Martins Silva, de 20 anos, ele que estava em posse de uma arma calibre .38. Polícia civil disse que permanece com as investigações e que novas pessoas devem ser presas. Volto com você, Lauro. Muito obrigado, Vanessa. Presta bem atenção. O próprio delegado diz, Ela escolheu por vontade própria o caminho do mal. A Emily, ou bruxinha, como é conhecida, uma atleta fabulosa, de futuro brilhante. Poderia estar chefiando uma delegação brasileira de karatê em um país qualquer do exterior? Sim, poderia. Mas, de acordo com a polícia, estava chefiando um braço dessa organização criminosa que vem lá do Rio de Janeiro. Com ela, até uma metralhadora ali, entre outras armas. E ela teria dito à polícia, inclusive, confirmou. Nós mostramos aqui, no nosso Tá Na Hora Paraíba, quando esses corpos foram encontrados lá em Bahia. Houve a denúncia de que havia um corpo ali naquela região de Mata, no Rio do Meio. A polícia foi para lá e, nessa mesma operação, foi encontrado um outro corpo. E ela disse, eu matei e eu decatei. Isso é nove anos de idade. Lamentável, mas lamentável profundamente, porque, repito, através do esporte, poderia ser uma pessoa extremamente admirada lá em Bahia, né? Aqui na Paraíba e no Brasil inteiro. Mas, de acordo com o delegado Amazonas, esse foi o caminho que ela escolheu. Ela preferiu ser admirada pelo mundo do crime. Olha o tanto de medalha que essa moça tem. São muitas medalhas. E olha agora o que ela preferia estar ostentando.